Muitas vezes a interface do seu smartphone pode cansar com o passar do tempo. Mas o Android te disponibiliza várias interfaces, launchers, na própria Play Store. Então confira as melhores launchers para o Android. O Nova Launcher possui uma semelhança com a interface do Android puro, mas com configurações mais customizáveis. Em área de trabalho você tem todas as configurações de layout, desde a quantidade de ícones da tela e sua estrutura, quanto detalhes de cada ícone, como tamanho, cor, fonte, etc. Configurações de rolagem com efeito de transição, rolagem do papel de parede, rolagem infinita, seleção e cor do indicador de rolagem. Voltando a página principal em Drawer, podemos customizar a gaveta de apps com a quantidade de apps por vertical e horizontal, layout dos ícones, cor de fundo, animação de transição e etc. Além de configuração da dock, pastas, aparência, enfim. As possibilidades de customização são inúmeras. Para quem tem um smartphone de fabricantes como Samsung, Xiaomi, etc. O Android puro deixa saudades, justamente por ser simples e ter um desempenho ligeiramente melhor. Com o Google Now Launcher, você pode experimentar como é utilizar a interface de um Nexus. Aqui tudo se torna simples. Puxando para o lado esquerdo, você tem acesso ao Google Now, uma central de notícias misturado com o assistente pessoal. Ele mapeia todos os lugares onde você vai para montar uma rotina. Assim, quando você sair do trabalho, por exemplo, ele te avisa a situação do trânsito, no seu horário de saída. Muito útil! A gaveta de apps tem uma barra de favoritos em cima, que é alterada automaticamente conforme a sua utilização. Os apps que você mais utiliza são destacados ali. É parecido com a sugestão da Siri, no iOS. A organização fica mesmo na home, por pastas. O Smart Launcher 3 inicia com algumas configurações como app padrão de música, navegador padrão, app de foto e etc. O intuito dessa launcher é ser o mais prático possível. Na home, temos alguns atalhos disponibilizados em formato circular. Parece mais uma tela de bloqueio. Puxando da esquerda para a direita, os apps são organizados por categorias que serão identificadas de acordo com os apps instalados. A launcher é bem inteligente. Ela automaticamente organiza os ícones para você em categorias, facilitando a sua utilização. Quando o Zenfone foi lançado, muitas pessoas curtiram o design da interface modificada pela ASUS. Por conta disso, ela disponibilizou sua interface para download na Play Store. De início, você pode selecionar a launcher com ou sem gaveta, assim como já está sendo apresentado na TouchWiz do novo Galaxy S7. A launcher é simples. Basicamente, todos os apps estão na home, caso opte pelo modelo sem gaveta. Assim, o acesso aos apps se torna mais prático e rápido, como no iOS. Curtiu a dica? Tem alguma launcher que mudou a cara do seu smartphone? Deixe aqui nos comentários com a hashtag DicaDeApp. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!